Você vai ouvir agora mais uma linda música, mais uma exclusividade do canal Marcos Antônio aqui no YouTube para você recordar e matar a saudade. Por aqui só tem modão de primeira qualidade. Se inscreva logo no canal, ative as notificações através do sininho e clique em gostei para deixar seu like aqui no canal. Nós agradecemos demais. Aqui o sucesso vale ouro e a música não para de jeito nenhum. É sucesso e mais sucesso, uma atrás da outra. Perto de você é a vida, tudo é delícia, tudo é desejo, tudo é sedução. Na magia que faz o momento, te vejo por dentro, vejo emoção. E o seu olhar, meu olhar, só pedem pra se amar. Toma de mim o sabor dessa boca que é pra você, meu bem. Meu desejo é você, minha paz é você. Leva de mim o prazer desse corpo que é pra você também. E o seu olhar, meu olhar, só pedem pra se amar. Meu desejo é você, minha paz é você. Meu desejo é você, minha paz é você. Toma de mim o sabor dessa boca que é pra você, meu bem. Meu desejo é você, meu bem. Meu desejo é você, minha paz é você. Leva de mim o prazer desse corpo que é pra você também. Meu desejo é você, minha paz é você. Toma de mim o sabor dessa boca que é pra você, meu bem. Meu desejo é você, minha paz é você. Meu desejo é você, minha paz é você. Leva de mim o prazer desse corpo que é pra você também. Pra você também